Viver Mais está de volta e aqui tomando café, jogando conversa fora com Liege Xavier. Essa moça gaúcha, pra você que ligou agora, mas que já foi adotada pelo Ceará. Totalmente. Bom, eu deixei lá no segundo bloco a pergunta em relação à fé, né? Você é uma pessoa de fé? É até uma pergunta muito óbvia pelo que você já disse, né? Muita, muita fé. Eu tenho uma fé incrível, mas assim, eu acho que tenho fé em Deus. Tudo que está aqui é fruto disso, mas eu tenho uma fé na vida, em mim, nas pessoas. Eu tenho uma... acho que as pessoas, elas sempre têm coisas boas. Bom, a Liege, como a maioria das pessoas sabe, mas pra quem não sabe, é muito voltada à questão cultural. Tem uma empresa que trabalha há muito tempo com isso. Hoje está mais fácil ou mais difícil trabalhar com a cultura do que há 30 anos, quando você chegou aqui no Ceará, Liege? Olha, eu acho que tá... Voltar um pouquinho mais aqui pro trabalho. Eu estou dizendo uma frase que está todo mundo gostando. Que eu estou dizendo que hoje em dia a gente está se incomodando o triplo, ganhando a metade e trabalhando o dobro. Hoje, se você não olhar o seu WhatsApp toda hora, ah, o mundo se acaba. Então, acho que a gente tem que se reeducar. São outros tempos, a gente tem que ter algum tempo pra você. Eu preciso ouvir isso na entrevista agora, eu vou falar. No sábado, eu vou rever e vou rever e vou rever e vou me educar. Mas com a passagem do tempo, não dá essa vontade de dar uma recuada, de priorizar certas coisas ou não? Porque eu acho que isso deveria ser sempre, né? Não só depois dos 50. Não só depois de qualquer idade. É verdade. Porque a gente só vê quando acaba, assim, só percebe quando as pessoas não vão embora ou você não tem... Tem que se ligar. Todo dia, todo dia. Mãe, te amo. Amor, te amo. Filhinho querido. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Viveu o agora, o hoje. Agora, presente. Porque o amanhã a gente não sabe, né? Bom, e como você é uma pessoa ligada, antenada com a cultura, aqui no Viver Mais a gente tem dicas de filme. Tem o Sétima Arte, quem dá dicas de filme aqui é a Larissa Bela. Vamos ver qual é a dica de hoje? Opa, adoro cinema. Larissa, fala aí. Minha dica de hoje, An, é o filme brasileiro Temporada. O filme é dirigido pelo mineiro André Novaes e traz a atriz Grace Passou, que inclusive levou o prêmio de Melhor Atriz do Festival de Brasília por esta produção. Ela interpreta Juliana, uma mulher que chega na cidade de Contagem, em Minas Gerais, para assumir o cargo de um concurso público que ela passou, para agente pública de combate a endemias, como a DEM. Como o próprio diretor diz numa entrevista, este é um filme sobre mudanças. Não só mudança de cidade, pois vamos entendendo que a Juliana se mudou da cidade dela para a cidade de Contagem, mas também um filme sobre a mudança da própria personagem. A narrativa do filme vai revelando aos poucos quem é essa personagem. Vamos descobrindo que ela é casada, porém o marido não foi com ela para essa cidade. Para não se sentir tão sozinha, Juliana vai fazendo novos laços de amizade com os companheiros do seu trabalho. Tanto o estilo de filmagem quanto o de roteiro do diretor preza sempre pela naturalidade das interpretações. Ele deixa sempre espaço para improvisos, e isso faz com que gere uma empatia maior do espectador com os seus personagens. Apesar do diretor dizer que este não é um filme de gênero e nem que aborde a questão racial, é muito interessante ver uma personagem mulher, negra, protagonizando um filme brasileiro. O importante do filme é justamente o ponto de virada quando a Juliana descobre algo sobre o seu marido. Isso provoca uma transformação muito grande nela, até mesmo de maneira visual. É um filme que traz uma sensação de respiro para o cinema brasileiro. A minha dica de hoje, então, Ian, é para o filme Temporada. E se você gosta de filmes e de cinema, eu te convido a conhecer o meu blog, cineenfoco.blogspot.com, que também está no Instagram. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Bom, Liege Xavier é mãe, avó, ainda tem uma mãe aí cheia de vitalidade. Já disse que está realizada, mas sonhos, Liege, o que é que você se imagina daqui a 10 anos ou você não se imagina? O que é que falta para a Liege Xavier permanecer com esse otimismo, com essa alegria de viver? Tu acredita que eu não penso pra frente? Não, não. Não, eu acho que eu vivo tão intensamente o dia a dia que eu nunca penso assim. Bom, uma coisa eu sei, eu não penso em morrer, quero viver longos anos. Você tem medo da morte? É um assunto que te assusta? Não, não tenho nenhum medo, mas assim, não vejo, não penso, não sei, não faço muitos planos. Não faço planos. 15 de março é o seu aniversário, Liege? 15 de março. Você é pisciana, né? Pisciana. Pisciana. Nata, pisciana. Segue as regras do pisciano mesmo? Sou, e eu nasci ainda, 15 de março é o dia internacional do consumidor. Eu disse que eu economizei a terapia. Você era muito consumidora. Adoro. Economizei anos de terapia porque eu nasci no dia, então bora comprar. Não, eu gosto, eu gosto. Tenho prazer nessas pequenas frivolidades, né? Porque no fundo, no fundo, isso não é nada. Bom, e nas redes sociais você está? Estou. Amo o Instagram. Tenho dois Instagram. É Liege Xavier, lá? É Liege Xavier da Cruz. Adoro foto. Todo mundo já, minha nora, a Fabi não gosta muito de foto. É aquele, você lembra? Porque já é automático, né? Vamos fazer foto. Ela, não, 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 não. Mas eu, ela é linda, maravilhosa. Eu não sei porque que eu não gosto de foto. É linda, maravilhosa. Fabi, beijo pra você. Então, eu faço muita foto. Então, quando apareceu o Instagram, eu fiquei, meu Deus, como é que não fui eu que inventei isso? É maravilhoso. E está no Face também, né? Face. Liege Xavier da Cruz. Face e Instagram. Eu te perguntei porque o Viver Mais também está nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube e você tem que se inscrever, viu? Eu vou me inscrever. Viver Mais com Ian Gomes. Segue Ian Gomes, jornalista, também no Instagram, que lá a gente passa todas as informações aqui do Viver Mais. Ah, vou seguir. Bom, Liege, e você fez aniversário, voltando ao aniversário, dia 15 de março, o Pedro Lima, presidente do Grupo Três Corações, mandou um presente pra você. Ai, meu Deus, eu não acredito. Olha aí. Presente de aniversário. Uma máquina de café. Deixa eu botar pra frente aqui. Você que adora café. Gente, eu amo café. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada. Três corações. Olha, chique. Linda. Pois é, você merece. Linda. E é nesse clima aqui, nessa conversa, otimista, com Liege Xavier, aprendendo. Adorei conversar com você. Que a gente termina o Viver Mais de hoje. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio cultural. Apoio cultural. Música 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 Legenda Adriana Zanotto